Hoje, dia 28 de abril, o nosso glorioso e exuberante Parque Cinturão Verde comemora Idade Nova. Há exatos 16 anos atrás, o Parque Cinturão Verde de Cianorte era criado oficialmente. De lá pra cá, foram muitas conquistas, sendo a principal delas a preservação dos 423 hectares de mata atlântica que compõe o parque. Hoje, a mata está totalmente cercada, impedindo assim a entrada do homem e também a saída de alguns animais do seu habitat natural. Hoje, o parque tem guardiões que ajudam a preservá-lo. A Brigada Florestal ajuda a prevenir os incêndios no parque. E os guarda-parques fiscalizam toda a área de mata, inclusive fazendo a coleta de todo o lixo encontrado. Um trabalho coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente, que tem uma bióloga que estuda a preservação da fauna e da flora do local. Hoje, o nosso município é bastante privilegiado, nós temos uma divisão de educação ambiental no município. E hoje o espaço que nós temos lá está pequeno para receber as crianças e a comunidade escolar da nossa cidade de Cianorte. Então, esse espaço realmente foi um presente nos 16 anos do parque, nosso prefeito Bom Jornos do Serginho. E nós agradecemos, o meio ambiente da nossa cidade agradece, a educação ambiental que essas escolas irão receber com mais frequência e vai ficar mais acessível a todos. Cianorte tem hoje a segunda maior reserva de floresta urbana do país, gerando assim para o município uma grande fonte de ICMS ecológico. Com isso, o prefeito municipal tem feito investimentos importantes no Parque Cinturão Verde. É, nós temos que estar sempre criando, né? Nós temos que estar criando atrativos para que as pessoas possam cada vez mais estar usando o nosso Parque Cinturão Verde. E esse é um atrativo a mais que nós estamos criando aqui. Isso foi uma ideia junto conosco do Conselho do Meio Ambiente, junto com o nosso secretário. E graças a Deus isso será construído, já está em andamento. E acredito que vai ser muito aconchegante, vai ser uma coisa importante, inclusive bastante preocupada com o meio ambiente. Eu acho algo mais, porque nós já tivemos um privilégio muito grande de receber isso da natureza, de Deus, e nós temos cada dia a melhorar ainda mais. As comemorações em relação ao aniversário do Parque Cinturão Verde começaram no início da semana. Os colaboradores tiveram palestras e reuniões. No dia de hoje, houve uma grande concentração no Largo da Independência, com direito a bolo. Este é o Parque Cinturão Verde, 16 anos de criação, deixando-se a norte cada vez mais pertinho da natureza.